A China começa a presidir o Conselho de Segurança da ONU e se manifesta sobre o conflito Israel-Hamas. Tem informações chegando diretamente de Pequim com o correspondente do Grupo Bandeirantes, Juliano Dippe. Olá para todos vocês aí no Brasil. Olha, na primeira entrevista coletiva após assumir o Conselho de Segurança da ONU, o representante do governo chinês, Zhang Jun, disse que a prioridade do país é tomar medidas responsáveis e significativas para promover o cessar-fogo no conflito em Israel e Hamas. E também evitar mais vítimas civis e o que eles chamaram de um desastre humanitário em larga escala. Zhang disse que a saída fundamental para a questão palestina-israelense é a implementação da solução de dois estados, ou seja, a criação do Estado da Palestina e também a existência do Estado de Israel. O representante chinês reforçou que o país pressionará o Conselho de Segurança a tomar medidas a cumprir as suas responsabilidades nos termos da Carta da ONU e demonstrar o seu compromisso para promover o alívio das tensões e apoiar os esforços diplomáticos. Bom, a China disse também que defende uma reforma na ONU, principalmente uma reforma dentro do Conselho, e que essa reforma tem que dar mais espaço para os países em desenvolvimento. O Conselho de Segurança também considera questões relacionadas à Síria, ao Iêmen e à Bósnia-exergovina, segundo a presidência chinesa, para o mês de novembro. Além disso, vão ser tomadas medidas relacionadas à missão da assistência da ONU no Sudão e também na República Centro-Africana e à questão da prorrogação da autorização de sanções à Somália. China fica na presidência do Conselho de Segurança até o final deste mês. Eu volto com vocês aí no estúdio. E aí